Fim de festa trágico para os frequentadores de um bar na zona rural de Peçanha. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um tiroteio, Cruz Credo. Gente do céu! O Miguel Brás está chegando com informações. Que é isso, Miguel? Você foi lá em Peçanha? Boa tarde pra você! Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Foi sim, viu? Foi no córrego Água Limpa, em Peçanha. Olha só, de acordo com a polícia militar, acontecia uma festa em um bar, quando de repente começou uma confusão envolvendo pelo menos 15 pessoas. Então, na tentativa de amenizar a situação, de evitar algo pior, o proprietário do bar pediu para que todos deixassem o local. Então, ele fechou as portas, porém, minutos depois, o dono escutou vários disparos de arma de fogo. Então, ele saiu para ver o que estava acontecendo. E quando chegou do lado de fora do estabelecimento, encontrou José de Fátima Gomes da Silva, de 34 anos, morto ao lado de uma mesa de sinuca. Com isso, a polícia militar foi acionada, a perícia também compareceu ao local e foram constatadas sete perfurações no corpo de José de Fátima. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Só que a polícia começou os trabalhos para identificar quem foi o responsável ou os responsáveis pelos tiros. Aí, a polícia também descobriu, Nico, que outro homem de 32 anos foi atingido na perna, mas foi levado por terceiros a uma unidade hospitalar. A informação é de que a vítima morava aqui em Governador Valadares, aqui está no boletim de ocorrência. Agora, a polícia apura o que de fato aconteceu na zona rural de Peçanha. Nico? É confusão. A gente só sabe que aconteceu uma confusão, uma pessoa ficou morta, a outra ficou ferida. É isso que se sabe, é uma confusão. E como é na zona rural, subentende-se que todo mundo conhece todo mundo, né? É o que a gente imagina, né? Paz para Peçanha, viu, Miguel? Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia.